Olá, eu sou a Caio e hoje começa oficialmente a saga de Camila pela Europa. Pra quem não assistiu o vlog de chegada, que não tá entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, sim, gente, estou na Europa, tô fazendo uma Eurotrip e a nossa primeira parada é a Holanda. Tô aqui em Vassanar, a gente chegou em Amsterdã, pegou um carro e veio pra cá, deu mais ou menos meia hora. Então, esse primeiro dia a gente vai passar todo aqui na cidade e aí depois a gente vai pra Amsterdã. Mas hoje nós vamos na praia, vamos fazer várias coisas e eu vou levar vocês comigo. Então, não se esquece de me seguir lá no Instagram que eu vou mostrar tudo em tempo real. E bora começar esse vlog. Gente, abri a janela pra gravar pra vocês. Que frio! Tá muito frio aqui na Holanda. Essa é a rua de onde a gente tá ficando. É muito fofinho o lugar. Deixa eu fechar a janela pra não congelar. Mas é muito fofo. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor o bairro. Mas essa cidadezinha é muito bonitinha. A gente nem tá em Paris ainda, mas o nosso café da manhã é croissant. Eu cortei e coloquei... Como é que é? Cream cheese e queijo. Tá muito gostoso. Croissant holandês. Aprovado. Cadê a Yves? Cadê a Yves? Cadê? Acho! Cadê a Yves? Acho! Gente, o look do dia. Tá frio e eu não trouxe muita roupa de frio. Então vai ser esse blazer. Tá mais com cara de Paris, mas vou ter que gastar o look. Essa blusa de manga comprida e uma calça de courinho. E uma bolsa. E é isso. Gente, olha que rua gostosa. Super calma. A criança correndo. Gente, olha a diferença do ônibus daqui da Holanda. Primeiro que é assim. É vazio. Tem um monte de lugares. Aqui, naquele negocinho ali, você só encosta o cartãozinho, que nem o senhor vai fazer assim, e entra. E não tem ninguém pra conferir, porque as pessoas aqui são o quê? Honestas. A gente tá indo de ônibus até Aya, que é uma outra cidadezinha que tem praia. Agora a gente tá no bondinho e as portas são todas de vidro. Olha que lindo. Daí dá pra ir vendo a cidade. Muito legal. Estamos chegando no mar. Olha ali no fundo. Gente, é muito bonito aqui. É muito... É tudo muito fofo. Aconchegante. Só que é frio. Tá um vento. Vocês não imaginam. Tá muito vento. Olha os cachorrinhos. Gente, olha que lindo. É muito bonito aqui. Ali tem um carrossel. Olha que carrossel fofo. Eu amo carrossel. E aqui tem o pier. É muito bonito. Sério. A beleza nem dá pra ver pela câmera. E ali, ó, tá vendo? Tem uma roda gigante. Ó, quero andar na roda gigante. Gente, estamos aqui numa barraquinha que faz stroopwafel, que é super tradicional aqui na Holanda. Tem no Brasil. É tipo um wafer, wafer, não sei. Com um doce de leite, tipo um doce de leite dentro. Não sei explicar. Nada de mais. É ok. É bom. Não é ruim, mas não é maravilhoso. Gente, que areia. Ah, que fina. Estamos aqui. E aqui a gente tá tipo numa galeria, assim, que passa aqui pelo mar. Então a vista é bem bonita. E aí tem várias lozinhas de souvenir. Tem restaurantes pra comer. Tem várias coisinhas. Gente, olha a Legoland. Tem uma girafa enorme feita de legos. Imagina o trabalho. E aqui os negocinhos também são legos. Agora a gente tá num restaurante pra almoçar. E é um restaurante de panquecas. E assim, como vocês podem ver, eu não entendo absolutamente nada desse cardápio. A gente tá usando o tradutor pelo celular. Mas panqueca é bem típico aqui. Na Holanda. Então a gente vai experimentar panquecas holandesas. Olha, gente. Aí pega o celular, coloca em cima. E ele traduz automaticamente pra português. Muito legal. Queijo, tomate, cebola, pimentão. Gente, a panqueca aqui é enorme. É enorme. É tipo uma pizza. É bem muita panqueca. Eu achei que fosse menor. Mas a massa é fininha. Então, com fé, eu conseguirei comer. A cara doa. Porque eu pedi pra ele ficar quieto pra eu gravar. É isso. Eu pedi um suco de laranja que, inclusive, tá muito gostoso. Gente, muito, 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 muito boa a panqueca. Mas se eu não me engano, 3 ou 14 euros. Gente, aqui tem muito corvo. Tá vendo os que tão ali? E eles ficam aqui. É que agora só tem um. E eles ficam rodando as mesas. E se o pessoal mosca, eles pegam a comida do pessoal. Bem naqueles filmes de terror. É lotado de corvo aqui. Do nada tem araras. Olha isso. Que lindas, mas que dó. Estamos numa gift shop. E olha que lindo os imãs do Van Gogh. Eu peguei dois pra mim. Muito fofo. Gente, eu estou com cicatriz na testa. Porque eu bati a minha cabeça no negócio do metrô. Num quadro aonde, quando o metrô acelerou, ela não estava segurando. E eu deslizei e bati. Agora tem um corte. Um pouquinho antes, ela levou um tropeção. Quase caiu. Em cima do carrinho da Ivy. Coitada da criança. Eu sou um desastre em pessoa. Literalmente, todo take que eu gravo é eu falando. Meu Deus, olha que lindo. Mas não tenho o que dizer. Olha que lindo. Cara, muito vibes. Muito vibes. Olha que cenário de filme. Olha isso. Aqui é onde o rei vem pra falar com o pessoal uma vez por ano. Foi isso que eu entendi que ela explicou. Aqui tem obras, então a gente não vai poder passar pra lá. Mas, assim, é muito cenário de filme. Maravilhoso. Aqui era a casa do Maurício de Natal. E ele tem dentro dessa casa uma escada. A escadaria da casa é feita com madeira de pau-brasil. Na época, obviamente, eu estou do Brasil. Para mais informações turísticas, não me sigam porque eu sou péssima. Aqui temos uma obra de arte de cadeiras. Vários tipos de cadeiras. E é isso. No meio da praça. Aqui tem a cadeira de rodas. Aqui tem vários tipos de cadeiras. Sim, vários tipos de cadeiras. Todos os tipos de cadeiras. Tem cadeira de camping, tem cadeira de restaurante, tem cadeira de criança, tem cadeira de rodas. Enfim, vocês entenderam o contexto, né? Eu sou apaixonada por essa arquitetura mais antiga. E aqui na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, a arquitetura é muito, muito linda em qualquer lugar. Eu acho a arquitetura dos Estados Unidos mais básica. É tudo meio genérico. Eu amo os Estados Unidos, mas, assim, eu achei a arquitetura da Europa muito mais bonita. As casas são lindas. Todos os prédios são lindos. Tudo é muito lindo. Trilha sonora de filmes de terror. Estamos chegando em uma Primark. Tô empolgadíssima. E pra lá tem uma TJ Maxx, que aqui na Holanda se chama TK Maxx, mas é a mesma coisa, é a mesma rede. A gente vai na Primark, que é a loja de departamento mais barata da Europa. Gente, pra vocês terem noção, esse óculos de sol tá 1,50 euros. 1,50 o óculos de sol. Muito barato. Casacos de moletom, 9 euros. E aí tem várias cores. Aqui tá uma bagunça, porque a loja tá cheia. Mas é muito, muito barato as roupas. Peguei mais um colar. Quando eu cheguei, eu mostro tudo que eu comprei. Aqui tem um paredão de bolsas. Olha essas brilhantes. Tipo clutchzinha. Deixa eu ver quanto é que tá. 7 euros. Eu amei essas bolsas aqui. E tá só 12 euros cada. Será que eu levo? Cheguei no paraíso, gente. Segundo andar é coisa de beleza, skin care e essas coisas. Tem essas bolas de, como é que é? Bath Bomb por 1 euro. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem lip balms de sorvetinho. Olha que fofo. 1,50 euros. Olha que legal. Tem a coleção de pijama de Bridgerton. Ai, que tudo. Dessa aqui é uma camisola. Deixa eu ver quanto é que tá. 22 euros. Agora, a gente tá numa galeria. Acho que é galeria o nome disso, né? Uma rua que tem várias lojas. É, ó. Tipo a rua 24 horas de Curitiba. Só que mais chique. Estamos numa lojinha de doces. E tem esses Cheetos que todo mundo traz quando viaja pra fora. Que é esses Cheetos Crunch. E tem outras opções também. Tem esse de pimenta, ralapenho. E olha essa loja, gente. Tudo isso aqui são doces. Cara, essas balinhas aqui são uma delícia. E tem esse tipo fininho. Beijo. Ela tá suja de salgadinha. Gente, agora são 7h30. Chegamos. E vou tomar um banho. Levar meu cabelo. E daí eu mostro pra vocês o que eu comprei hoje. Tanto de souvenir quanto na Primark. Então, depois do meu banho. Que eu preciso de um banho pra renovar as energias. E daí eu mostro tudo pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Primark. Vou mostrar por cima porque eu vou fazer um vídeo de comprinha geral no final da viagem. Mas vou mostrar aqui. Vou dar spoiler. Comprei uma blusinha básica preta. 2,30 euros. Esse colarzinho aqui. Vem dois colares, na verdade. Esse aqui com ponto de luz. E esse aqui que é durinho. Eu tava querendo muito um colar desse. Foi 4,50 euros os dois. Lencinho demaquilante. Porque eu esqueci de trazer. E os três pacotinhos juntos. Foi 1,80 euros. Esponjinha de maquiagem. Que a minha tá numa situação deplorável. 2 euros. Duas esponjas. Ai, esse aqui são os lip balms. Comprei esse de mentos. Simplesmente porque a embalagem é linda. 3 euros. Esse aqui. Ele tem cor. Então fica avermelhado. Já que eu não consegui o carmédio de beijos ainda. É isso que temos. Foi 1,80 euros. Esse aqui. E esse aqui de Coca-Cola. Que eu comprei, na verdade, pra minha amiga. Que é viciada em Coca-Cola. E esse aqui foi. Ou 2 ou 3 euros. Por aí também. Que esse aqui não tá com preço. E eu realmente não lembro. E comprei essa espuma de banho. Eu amo espuma de banho. Vamos ver se essa aqui é boa. Foi 4 euros. Daí a gente foi num mercado. E eu comprei esse creme de avelã da Milka. E o pote é de vidro, gente. Geralmente é de plástico, né? Pelo menos, enfim, no Brasil. Geralmente é de plástico. Eu sei que isso aqui tem no Brasil. Mas nunca provei. E aí tava 3 euros. E aí falei, ah, vou levar. Pra provar. Tô comendo moranguinho. Vocês não têm noção. De quanto esse morango é delicioso. É docinho. É, ai, sério. Morango holandês, nota mil. Muito, muito, muito bom. Eu já falei pra vocês isso no vlog da chegada. Mas eu acho muito estranho. Que aqui escurece muito tarde. São quase 9 horas da noite. E olha isso. Parece que é 5 horas da tarde. É muito claro. Pra mim, meu cérebro não consegue se acostumar que é de noite. Tipo, olha isso. Muito claro. Começa a escurecer o quê? 9 e pouco? Ah, escurecer é 9, 9 e 15. Deixa eu olhar o telefone que eu te digo. E esse horário no Brasil já tá, tipo assim, noite faz um tempão.